Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, 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 bom Estou com medo, e não estou com medo, eu estou alegre para mim, eu estou com medo de ficar feliz, né? Eu estou feliz, né? E a Maria, como é que está até hoje? Hoje a gente está em sol arado, sol lindo, maravilhoso, muito maravilhosa. Vamos cantar a musiquinha, vamos lá? A janelinha fecha, quando está chovendo, a janelinha abre, se o sol está aparecendo, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. O guarda-chuva abre, quando está chovendo, o guarda-chuva fecha, se o sol está aparecendo, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Muito legal essa musiquinha, porque nós trabalhamos, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Então, olha só, hoje vamos fazer a janelinha do seco, vamos ir com a mão do calma, a Maria vai se coloar. Vamos lá. O G é uma letra muito fácil de aprender, Gustavo você não sabe o quanto eu gosto de você. O G é uma letra muito fácil de aprender, e A você não sabe o quanto eu gosto de você. O N é uma letra muito fácil de aprender, mas o N você não sabe o quanto eu gosto de você. O G é uma letra muito fácil de aprender, e A você não sabe o quanto eu gosto de você. O G é uma letra muito fácil de aprender, e A você não sabe o quanto eu gosto de você. O G é uma letra muito fácil de aprender, e A você não sabe o quanto eu gosto de você. O I é uma letra muito fácil de aprender, e A você não sabe o quanto eu gosto de você. O G é uma letra muito fácil de aprender, e A você não sabe o quanto eu gosto de você. O G é uma letra muito fácil de aprender, e A você não sabe o quanto eu gosto de aprender, e A você não sabe o quanto eu gosto de aprender, e A você não sabe o quanto eu gosto de aprender. Olha, olha só. Aqui está a nossa caixinha, e a nossa caixinha nos elaou. Então, eu vou pegar Olha só... Quem é esse amarelo? O pitinho amarelinho O pitinho amarelinho Cai aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer o bichinho Com seus pés rios, ele se escra no chão Ele bate as atas, ele faz Mas tem muito medo, é do galeão Ele bate as atas, ele faz Mas tem muito medo, é do galeão Olha só, quem será o que está com ele? O buchão O buchão O buchão Nós estamos no tempo de sanção Então vamos cantar a música do balão? Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão No calhão, no calhão, no calhão Cai na rua do sabão Cai, cai, balão Cai, cai, balão Aqui na minha mão No calhão, no calhão, no calhão Cai na rua do sabão O que é isso? Agora, eu vou molhar. Tem que não muito, tem caixa de doce. Mas eu não posso comer toda hora, todo instante. Vocês lembram da nossa largarinha que é grande? Ela come, se tiver doce, ela vai comer rápido. Então, a gente pode comer um doce. Doce, dois doces, nós temos que escovar nossos dedinhos. Não posso chupar pirulito e é, não posso chupar orgulho e é. Me enchei com um. Então, vamos cantar a música de pirulito. Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu. Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu. Que legal as músicas. Vamos olhar quem nós temos. Olha só o que é marinha. Você sabe quem é essa? Formiguinha? É uma formiguinha? Então, vamos cantar a música da formiguinha? A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Deus não quer preguiço nem sua obra. Deus não quer preguiço nem sua obra. Deus não quer preguiço nem sua obra. Porque se não, o vento sopra. Leva para o reino dos. Então, eu acho que ela tem mais uma. Não atire o pau no gato, doutor. Porque isso não se faz, faz, faz. O gatinho punho é nosso amigo. Não devemos maltratar os animais chamais. Então, a nossa caixa de calo. Eram essas músicas que eu queria apresentar para vocês. Mas como esses filmes podem, nós vamos pegar a nossa prancha. Nós vamos pegar a nossa brancita. Não é mais, não é? Como que? Como são animais, não é? Então, agora, nós vamos passar para a página. Olha só. Não vai perder o bem, vocês? Tem esse aqui. Na parte do meu pai, vocês devem, olha assim. Eu tenho aqui. Esse desse aqui, que é. Eu vou, olha. Ele tem que ser. Esse desse aqui. Esse da doceado. Tem um, tem um, tem um, tem um, tem um, tem um. E esse está com um, assim, ó. Então, você vai ver o tecido. E é. Eu posso olhar. Eu posso acreditar. Agora, olha só. Vocês vão dar até aqui, tá? Chega. Invenções. Como desse aqui. E músicas orquestradas. Vocês vão fazer a invenção que vocês quiserem aqui. Como desse aqui. E agora, esse aqui. Amém. Amém. Amém.